A gente vai falar com o Paulo Menezes, ele é diretor da Pemais, de empresa que está organizando aqui, fazendo toda a parte de produção da regata. Paulo, esse é o primeiro evento oficial da regata desse ano, da 23ª edição, a feijoada que dá abertura semana que antecede a regata. Como é que foi para parar esse feijoada, esse evento? Olha, a regata dela como um todo, já vem um trabalho por um ano, nós estamos trabalhando aqui junto com o Cabanga, e a feijoada é o, vamos dizer, o start de toda essa semana que nós estamos começando, a semana pré-partida da regata. É um evento que está programado aqui para trazer os participantes, e entre velejadores, todos os velejadores que já chegaram aqui a Recife, que já estão ancorados aqui na bacia do Rio de Janeiro, junto com os barcos daqui de Pernambuco, e mais os sócios do Cabanga, que também são convidados para este evento. Ao longo dessa semana nós vamos ter outras atividades. Pode citar algumas delas que vocês estão organizando? Durante a semana nós vamos ter, amanhã tem uma noite espanhola, com alguns velejadores de barcos aí, estrangeiros, que estão programando essa reservera. Nós vamos ter a noite de Olinda, na quarta-feira, onde nós vamos ter aqui a apresentação do folclore pernambucano, oferecido pela prefeitura de Olinda. Na quinta-feira, nós vamos ter o hasteamento da bandeira, às 18h, e às 21h, o tradicional jantar de confraternização para todos os velejadores, que já devem ter chegado, todos os barcos que devem ter chegado aqui. Na sexta-feira, os velejadores estão se preparando para a partida, que será realizada no dia 24, sábado, a partir das 12h, meio-dia, ali no Marco Zero, onde nós instalamos uma estrutura, nós estamos instalando lá no Marco Zero, uma estrutura de arquibancada para o público, aberta ao público, não cobre ingresso, e também um camarote do Cavanga, para os convidados do Cavanga e para os patrocinadores dessa regata. Aqui no clube, nós temos uma estrutura, um posto da Maria do Brasil, para fazer a vistoria, da vistoria dos barcos, nós temos um sete de informações para orientar os velejadores em todas as necessidades que eles tiverem aqui em Recife, desde uma simples orientação, dá para pegar um táxi ou visitar um ponto turístico, ou até mesmo para a instalação de equipamentos, novos equipamentos para os barcos no esporte, que é obrigatório para esse ano.